Salve Curveiros Firmeza, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Curva 1 e esse vídeo tá sensacional. Estamos no final do projeto Tubarão Branco, estamos na última semana, logo mais vai ser o sorteio dele. Dia 29 de setembro faremos uma live aqui no YouTube pra anunciar aí quem que vai ser o vencedor. Então, portanto, se você já quiser participar do sorteio, são os últimos dias, é só você acessar o primeiro link da descrição do vídeo e aproveita. Se inscreve também, deixa aquele like pra você acompanhar todos os nossos projetos. Esse carro foi um carro que mudou completamente a forma com que eu vejo carros preparados. Comprei esse carro completamente original, é um Chevette 1976 e a gente fez muita coisa nele de verdade. E agora eu vou mostrar pra vocês uma grande modificação que nós vamos fazer que muita gente me pede, por incrível que pareça. É uma das modificações que o pessoal mais me pede, então nós vamos fazer. E aí no final do vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre o motor, o que eu vou fazer no motor desse carro, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é adaptar novamente o para-choque dele. Embora, cara, eu achei que ficou muito legal. O que vocês acharam? Manda aí nos comentários. Eu gostei bastante dessa pegada sem para-choque. Vocês podem ver que a frente tá um pouco alta porque ele ainda tá sem motor. O motor tá no Arthur, a W.A.T. Mas ele sem o para-choque, cara, achei ele bem legal mesmo. Só que a pegada desse carro é raiz, né? Então eu acho que o para-choquinho cromado tem que ter. O pessoal da Salt aqui acabou tirando o para-choque pra fazer o polimento, né? Foi a primeira parte só do polimento. Depois que o carro tiver montado e acertado, eles vão fazer a parte final com vitrificação. Então você vai ficar sensacional. O que é branco vai ficar ainda mais branco. Mas bem, vamos lá. Vamos pegar esse para-choque e adaptar ele aqui. Pra pôr esse para-choque é bem simples. São só quatro pontos de fixação. Então nós temos os dois frontais e os dois laterais. Eu já deixei os parafusos aqui no jeito. E a gente vai colocar com calma um lado. Tem que ser bom ele acertar o buraco. Aqui eu já acertei. O outro lado não. Então eu vou fixar, fixou. Relinha de pressão. Ele e a porta. Acontece. Agora eu pego a relinha aqui de pressão. Põe aqui. Já ponho a porta que vai travar. Aí, fixado o primeiro parafuso. Parece que está torto. O buraco está aqui. Explica para os caras o que está acontecendo. O que está acontecendo é que o furação aqui não está batendo. E é esse para-choque do carro. Estava aí até semana passada. Eu prendi aqui. Só se eu prender a lateral primeiro. Pode ser. Vamos tentar prender a lateral primeiro então. A lateral é o contrário. Você tem que ir por dentro do carro. Então você vem aqui para a lã. No próprio para-choque já tem a rosca. E aqui a gente vem vindo. Tem que ser bom de buraco. Sem pressão, Caião. Vamos embora. Temos até meia-noite. Sabe o que pode ter acontecido aqui? Consegui. Achei. O que você ia falar? Aqui. Essa parte sai do carro. Ela pode estar um pouquinho torta de lado. A gente só volta ela na mão ali mesmo. Já é o suficiente para o parafuso entrar. Eu dei uma prendida. Agora a gente posiciona ali. Então assim, eu não vou apertar nenhum parafuso forte. Eu vou só posicionar ele para ele ficar na posição. E depois a gente vem torqueando um por um. Então, esse está posicionado. Esse está posicionado. Vamos posicionar esse aqui do negócio. Vou apertar esse aqui mais. Eu acho que eu tentei dar uma desentortada no para-choque na mão antes. E realmente eu dei, meu irmão. Vai lá, Smigel. Vai, tio. Tem que empurrar aqui, ó. Isso. Aí. Agora sim. Faz essa força de novo aí. Espera aí. Isso aí. Desse jeito. Agora sim. Tem que continuar empurrando, porque senão ele vai entrar forçado. É isso mesmo. Vai me beijar aqui, mano. Ixi, mano. É isso mesmo. Tem que fazer muita força. Depois você aperta na chave. É. Bom. Obrigado, viu? Disponha, doutor. E agora falta o lado chato aqui. Aqui é o seguinte. Ó, como é que ficou. É. Seguinte. Pega aqui nessa barra aqui. Tenta dar uma forçada com ela na mão pra lá. Precisamos de força também de novo. Tem que empurrar isso aqui pra cá. Espera aí, deixa eu ver. Puxar isso aqui pra cá. Aí, ó. É isso, mano. Porra de uma vez. Aí. Mais um. Aí, cara. Calma. Mais um pouquinho? Depois ele encosta na porca. Você aperta, ele encosta. Pra tirar foi essa travadeira toda? Eu não quis que tirou. Foi essa travadeira toda pra tirar? Foi um pouquinho. Tem que dar uma força pros caras da Salty, hein? Quem for daqui de São Paulo. Tem que trazer o carro aqui pros meninos fazer polimento, vitrificação e tudo mais, hein? Onde é que vocês estão? Fala aí, ó. Romero, mas do Amaral. 28. Travessa da Avenida Imburito. Pertinho do Autódromo. Pertinho de Interlagos. Vai pro Autódromo. Dá uma passada aqui. Agora? Agora eu vou puxar. Agora você faz aqui. Pra gente chegar aí dentro do caixa, hein? É. É, hein, tio. Au! Ihu! Já apertei aqui do lado. Apertei aqui. Tá bem fixo. Aí, ó. Trabalho. Mais um trabalho fácil. Nem tô soando nem nada. E agora a gente vai fazer um negócio muito legal. Vou mostrar pra vocês os novos retrovisores que vão substituir esses retrovisores aqui, ó. Esse retrovisor veio de um inscrito. Há muito tempo atrás, quando eu comprei o carro. Então, há um bom tempo atrás, o Daniel, tamo junto, falou, Caion, você tá aí andando com esse carro na rodovia, 100 por hora, já começa a voltar. Eu vou te enviar esses retrovisores. Ele enviou. Andei um ano com ele. E chegou a hora agora da gente realmente colocar os retrovisores desse carro. É uns retrovisores cromados. Então, eu vou buscar ele agora e já volto aqui. Então, tá aí, ó. Agora que eu lavei a mão, posso pegar nos retrovisores. Esses retrovisores vieram da JJ Onesco. Olha que legal. Já desembalei eles, né? E a gente pegou bastante na mão pra testar, pra fazer vídeo, né? Então, tá um pouquinho já sujinho, né? Mas, cara, que coisa mais legal. Vai ficar sensacional esse carro. Então, agora a gente precisa tirar os retrovisores antigos, né? Esses retrovisores antigos, eles são rebitados, né? Então, vocês podem ver aqui que o certo é rebite ou arrebite, Luquinha? Eu falo rebite. O certo é, acho que é rebite. Porque o arrebite é a bebida? Ou o certo é arrebite? Não sei, manda nos comentários aí, por mim. Enfim, é isso que é o que eu tô falando. É como se fosse, não é um parafuso, mas ele é um bagulho que, tipo, prende o coisa aqui. O que a gente tem que fazer é furar ele, pra quebrar ele, pra ele poder tirar isso daqui. E pra isso a gente precisa de uma furadeira. Vamos pegar a furadeira? Bora. Tá aí, ó. Eu peguei essa broca aqui, ó. Bem fininha mesmo, a mais fina possível que a gente tinha aqui, pra gente poder fazer o furo mais fácil. E aí a gente vem com uma maior pra ir arrombando aí o furo que já tá na guia, né? Então, a gente tem que travar bastante aqui. Tem que tomar muito cuidado. Vamos lá. Bem de leve. Vamos ter pressa. Vamos ter pressa. Pouco a gente vai chegando lá. É isso aí. É isso aí. Olha que feio. O que que dá pra fazer aqui? Esse é o cara. É o Havaí. Comendo, mastigando. O que que é isso aí, Havaí? Esse é um produto mal com importável. Esse aqui é um corte extremamente pesado. Esse é produto de corte também? É. Só que pra esse, essa situação, esse aqui vai dar mais resultado, mais rápido. Eu faço, você faz, você quer fazer? Você que é o profissional, né? Não, mas me ensina, vai. Vamos lá. Me ensina que eu vou aprender com o mestre aqui, ó. Havaí. Aqui é o seguinte. É. Coloca um pouquinho aí na estopa. Certo. Tá. Esse é um produto extremamente abrasivo. Ele tem como se fosse uma areia dentro desse produto. Você colocar ele na mão, você vai sentir que ele parece que tem uma areia de praia, bem fininha. Isso são micropartículas que ela vai começar a fazer a reação em cima do verniz do carro. Tá. É isso aí, né? Isso. Aí agora é só esfregar. Pode colocar força, tá? Que aí ele vai fazendo já o trabalho de limpeza aí, de remoção de sujeira, contaminação, riscos. Claro que os não tão profundos, né? Já risco já profundo aí, infelizmente, só pintando. Olha que diferença. Olha. E tira mesmo. Uhum. Olha. Quer ver? Mostra a estopa agora que você tá. Olha lá. É isso, né, vai? É isso. Mas que isso já não... Mas que isso eu vou tirar a tinta. Uhum. Ele já vai começar a agredir a tinta. Vamos lá, vamos limpar. Pronto. Fechou. Bora instalar os retrovisores? Trabalho concluído. Vocês não fazem ideia como que eu tô ansioso pra instalar logo os novos retrovisores. E nesse meio tempo, o Tim vai buscar a máquina de rebite. E eu vou trocar uma ideia com vocês sobre o que nós vamos fazer no motor. Exatamente. O título tá certo. Eu vou colocar o motor forjado aqui no Chevette do Barão Branco. Caião, que loucura, cara. Falta menos de uma semana pro sorteio rolar. Exatamente. Eu falei pra vocês que tinha muita coisa pra fazer. E esse carro virou meio que uma questão de honra. E eu, de fato, vou entregar o melhor Chevette que alguém poderia ganhar. E por que eu decidi fazer isso, né? Eu vou ser completamente real aqui com vocês, né? Eu vou falar a verdade pura. O carro não quebrou nem nada, mas ele tinha uma fumacinha que me incomodava um pouco, né? Aí eu falei, quer saber? Eu vou desmontar esse motor. Vou ver como é que tá, porque vai que tem alguma canaleta do pistão quebrada, alguma coisa do tipo. Enfim, desmontamos o motor e levamos lá no Arthur. Se você quiser assistir esse vídeo, é só você clicar aqui em cima. E agora, ele me passou aí. Caião, olha só como é que ficou o seu motor. Vocês estão vendo aí as fotos dos pistões? E aí essas fotos, mano, mostra que tipo, os pistões, eles estão perfeitos. Ou seja, não tinha acontecido nada com o carro, mas ele tinha uma folguinha lá, que acabava passando um pouquinho do famoso blow-by, né? O blow-by, ele passa um pouquinho de compressão, saia, queimava um pouquinho de óleo e soltava essa fumaça, né? Foi aí que eu falei assim, quer saber? Vamos trocar já esses pistões? Por que não colocar pistões forjados da AFP? Exatamente. Vamos colocar os pistões forjados. Os pistões vão ser um pouco maiores, né? E detalhes mais dessa preparação forjada, eu vou falar num vídeo específico, né? Mas eu já posso adiantar pra vocês. Nós vamos montar com os pistões forjados do motor AP. Exatamente. Esse carro, ele vai ter pistão forjado de APzão. Pra ter mais força ainda e mais confiabilidade. Meu, vai ser sensacional. Eu tô muito empolgado pra ver esse carro pronto. Vai ficar pronto depois do sorteio. Então eu peço, assim, paciência pro ganhador, né? Depois a gente vai conversar pessoalmente. Mas a pessoa que ganhar esse carro vai realmente ganhar um carro sensacional. Então a gente vai passar por testes, vamos levar ele no dinamômetro, vamos acertar o carro. Vocês vão acompanhar tudo isso em vídeo, né? E o sorteio não vai estar mais rolando. Então se você tá participando, fique tranquilo. Logo mais sai o sorteio. Se você não tá participando, é a sua chance que você tem agora. Eu não sei se vai ser o último vídeo desse carro até o sorteio acabar, né? Então participa. O link tá na descrição do vídeo. E agora vamos instalar esses retrovisores que eu tô muito ansioso pra ver como vai ficar. Tá aí, ó. Rebitadeira chegou. Já tá na mão. Já estamos com os rebites aqui. Como é que funciona aí? Essa parte é a que vai passar no retrovisor e também passa na porta, né? Que ela prende. E aqui essa parte a gente coloca pra dentro da revitadeira e aperta lá no carro, no local. Maravilha. E aí, aqui. O retrovisor já tá na mão. E aqui a gente tem que ser bem cauteloso, né? Porque esse buraco tá arrombado, né? Aqui dá pra gente usar aquele acabamento de borracha também, né? Vai ficar mostrando. Estranho, né? Ah, zoado. É, se colocar assim ele vai ficar mostrando essa bordinha aqui. Você se importa? E agora, hein? Queria já ler os comentários desse vídeo. Bem. Ah, o ideal seria a gente fazer tipo um, sei lá, uma pinceladinha aqui. É, que a pincelada não vai esconder muito, né? O que daria pra gente fazer... Uma envelopada? É. Como se fosse essa borracha, só que um adesivo branco. A gente cola aqui, faz os furos certinho e coloca o adesivo em cima. Porque aí ele já esconde esses defeitos e fica branco no branco. Fica menos destaque do que um preto no branco, entendeu? Legal. Vou explicar pra vocês aí que não entenderam. O que acontece é o seguinte. Primeiro de tudo, põe um retrovisor ali pra mim, Ti. Vocês estão vendo que ele tá... Bifurado. Bifurado. Então tá um buraco arrombado. E além disso, a gente tem esses detalhes aqui, ó. Muita sujeira, muito tempo. Acabou ficando esses detalhes. O Ti, ele vai fazer o seguinte. Ele com calma, ele vai dar uma limadinha, né, nessa parte. Aqui. Fazer o polimento. Fazer o polimento. E depois, vim com um envelopamento pra sumir essa parte aqui. Na verdade, o Ti vai ver o que é melhor. Se é pincelar ou se é por... Vai acompanhar a moldura do próprio retrovisor. Exato. Então assim, a ideia do envelopamento é fazer um... Como se fosse um negocinho aqui, ó. Em volta, exato. Em volta, pra sumir que esse negócio é feio aqui. E a gente vai atrás do rebite perfeito pra cá. É, porque esse aqui tá muito pequeno. Ele não vai dar certo. Ele podia até prender, mas não é o ideal. A gente vai fazer certinho aqui. Ele ia abrir assim lá dentro. Não é isso que a gente quer. A gente quer que ele abra o suficiente pra firmar ele aqui. E com o adesivo aqui, vai acabar dando esse acabamento perfeito. Sim. Vai ficar muito bom. Então vamos colocar, vamos só posicionar os dois. Pra ver como é que vai ficar o carro de longe. Pelo menos pra gente ter uma noção. Tá aí, ó. Olha que diferença que ficou o carro. Nossa. Sensacional demais. Isso porque a frente dele tá bem alta, né? Depois que o motor vai ficar bem baixinho. Vai ficar sensacional, mano. É impressionante como, tipo, coisa simples. Como um retrovisor muda completamente o carro. Retrovisor aqui agora tá combinando com as rodas. Com o para-choque, com as maçanetas. Nossa, sensacional, hein? Lembrando, esse retrovisor veio da JJ Honesto. Vou deixar o link da descrição do vídeo aqui, ó. Pra você poder entrar em contato com eles. Assim como outros parceiros que fizeram isso aqui acontecer. E também o contato pra você poder comprar o sorteio do Tubarão Branco. Lembrando, esse vídeo é provavelmente o último vídeo do sorteio. O próximo vídeo eu acho que a gente já vai ter um ganhador. Boa sorte a todos os curveiros. Se inscreve no canal. E tamo junto. Que eu tô louco pra ver esse carro andando com o motorzão forjado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho